Olá Aventureiros, já clica no joinha para que o YouTube sempre te avise de vídeos novos E se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações Nós estamos em uma mata bem grande, inclusive aqui até um cacau abandonado Aqui tem muita pichica também, essa pichica me acabou aqui Como vocês podem ver eu trouxe uma lanterna com LED verde Vou falar que o LED verde, os bichos ficam, não encandeia eles muito Eles ficam mais manso com esse tipo de cor de lanterna Não sei se é verdade, mas eu trouxe para fazer o teste Estou esperando aqui um pé de sapucaia na flor Ela está caindo na flor da sapucaia e os catidu e as pacas estão comendo aqui Aí eu vou esperar outro sateu dia noturno, que é para eu poder tentar fazer algumas filmagens Muita gente me pede para eu postar nos meus vídeos, eu fazendo abate dos animais Ou até mesmo mostrar o animal morto, isso daí eu não faço galera Aconselho também a você que posta vídeo no YouTube aí, que tem um canal A não postar esse tipo de vídeo Afinal, vocês sabem, a caça no Brasil é proibida Portanto, não aconselho vocês fazerem isso A intenção aqui do canal é filmar as aventuras e as caçadas E também temos que conscientizar os caçadores que assistem o novo canal De que temos que preservar os animais e a natureza Temos os caçadores aí que fazem abates muito grande A gente tem que fazer pelo menos apenas a caçada de subsistência Apenas para a nossa alimentação, só o necessário No Brasil, apenas a caça de javali é permitida Com a autorização do IPAMA Aqui na região tem muitos javali De vez em quando nós fazemos o controle Ok 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 Onde eu tô apontando ali agora é o pé de Sapukai, onde as filhas estão caindo ali embaixo dele, e é onde que eu tô aqui também, vocês podem ver, olha só, é um cacau abandonado, é onde que eu tô. Eu tô aqui mais ou menos a uns 3, 4 metros de altura, nessa mala aqui também tem muita onça pessoal, ali embaixo ali a gente viu o rastro dela, olha aí, eu tô bem baixinho mesmo, uns 3 metros de altura mesmo, e a vegetação aqui é muito densa, pra eu ver uma coisa aqui vai ser um pouco difícil, mas vamos lá. Tchau. 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 Tchau.